É o seguinte, tropinha do YouTube, a gente vai assaltar o servidor inteiro junto com o Ninho. Então, bora assaltar o Ninho. Então, tá, tá, bora, bora. Alô! Alô! Alô, Ninho? Alô, alô, Ninho? Ninho, Ninho. Alô, entrei no servidor rapidão. E, mas, eu acabei de sair com o servidor só pra ver o cliente. Sim, eu entrei na call e agora eu entrei no servidor, é rápido. Então, a empresa precisa gravar um take, um take. É, a empresa precisa gravar um take. Pronto. Fala, o que vocês querem? Passa tudo. Então, isso aqui é... Dois caras na moto, é só isso mesmo. Passa tudo, Ninho, passa tudo, passa tudo. Até parece que eu vou deixar isso acontecer. Passa tudo, Ninho, passa tudo, passa tudo, passa tudo, passa tudo. Passa tudo, se não se morre. Só pela zoeira, não? Aí, só tá na vontade de roubar todo mundo do servidor. Tem o... É... Literalmente nada. Só tem a minha ferramenta, que tá ruim pra caramba. Minha armadura é quase destruída. E a celular entre a M, não é? É concreto. E esses foguetinhos aí. Ah, então deixa, deixa. Nilce é pobre. A gente vai ser tipo Robin hoje, então, vocês. Bora roubar. Por que desativou o Cap Inventory? Pra devolver tudo, né, Bob? Pega as coisas dele e bota num baú. Pega as coisas dele e bota num baú. Tá aqui, tá aqui. Calma, eu vou passar. Passa tudo. Vocês querem ir lá e entrar aqui? Tudo, tudo, tudo. Deixa eu ver. Não, a gente não quer um negócio que seja útil. A gente quer tipo diamante, alguma coisa. Minério. Ah, tá. Tá, deixa eu pegar aqui, ó. Tem um lugar escondido aqui em cima. Calma aí, calma aí. Eu não consigo subir todas as escadas. Ela é muito estranha, velho. Aí, joga. Pera aí, ó. Que isso? É um lugar escondido aqui, ó. Se for ver aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Irmão do ato, gente. Eu sou irmão do ato. Não, cadê? Aqui, ó. Tem uma coisa bem escondida aqui embaixo, cara. Cadê? Uh, tô sem picareta. Não, aqui. Cadê? 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 Eu devolvo aí, vocês me deixem. Tá bom. É, tô esperando. Vai ficar querendo. Oh, não. Chega. 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 Pera da manha. Vencemo.